Olá, olá, olá. Sua vez, Didi Mocó. Não, toca o barco, toca o barco. Começando rabiscos. Eu tô brincando, não dá. Vocês não enxergam, mas quando a gente dá uns sinais aqui... Eu fui muito Didi Mocó. E a Jéssica deu uma estalada no dedo aqui agora. Muito style, cara. Olá, eu sou a Jéssica Balbino. Tudo bom, Jéssica? Vocês estão ouvindo rabiscos, tudo bom? Tadeu Rodrigues, eu fui muito Didi Mocó aqui. Estamos fazendo outro episódio raiz hoje. A gente tem um episódio raiz hoje. Quer dizer, não, não é muito raiz. É um episódio, ele é quase especial, né? Não, é um episódio especial, né? É um episódio especial da Flup, que você estava lá. Estava na Flup. Praticamente chegou tem uma hora. Eu cheguei, tipo, a uma hora da Flup. Tô fresquinha de Flup ainda. E a gente tá gravando hoje pra ir ao ar amanhã. Pra ir ao ar amanhã. A gente tá gravando na segunda. Não tem chope, porque a gente tá com problema de chope na segunda-feira no estúdio. Verdade. Aí, Alan, sacanagem. Tô com uma frustrada. Por quê? Passei cinco dias à base de chope no Rio de Janeiro. E aí, chegar aqui e não ter chope essa hora, meu corpo tá sentindo falta. Seu corpo já tá desesperado. Tá foda. E foi legal a Flup? Foi muito legal, Tadeu. É um festival que é muito especial pra mim, pessoalmente, né? Subjetivamente, ele é muito especial pra mim. Mas é um festival muito rico, é um festival muito vanguardista. É um festival muito interessante, com um formato bem diferente. Então, eu acho que também já terminou agora a Flup, mas já fica esse convite pros próximos anos pra galera conhecer, porque é muito rico, é muito bonito, é muito intenso, vale muito a pena. Pra quem não sabe, Flup é a festa literária das periferias. Ela existe há oito anos no Rio de Janeiro. Ela sempre aconteceu em comunidades. Esse ano foi uma Flup diferente. Ela aconteceu no Museu de Arte do Rio, o Mar, em razão das questões políticas e policiais que assolam o Rio de Janeiro e milicianas e tudo mais. E também em razão da morte do Écio Salles, que foi um dos criadores da festa, junto com o Júlio Ludemir. O Écio faleceu em julho. E aí, em razão disso, também de toda uma mudança de logística, aconteceu no Museu de Arte do Rio. Foi uma Flup diferente. Não teve o caráter de acontecer dentro da favela e de deslocar as pessoas interessadas e também os convidados pra dentro das comunidades pra vivenciar uma experiência que muitas vezes a pessoa não vivencia onde ela vive, mas também deu oportunidade de outras pessoas ouvirem isso e também de irem ao centro, de acessarem o museu. O museu ficou todos os dias com entrada gratuita, o que foi muito legal. E foi, na verdade, o museu foi o cenário da maior atrocidade contra o povo negro, né? Inclusive, no próprio site da Flup, eles já falam isso do lugar, né? Eu acho legal, assim, eu vendo de fora, você falou que é um movimento diferente, né? É diferente dos outros festivais. Mas eu acho que, por outro lado, ele tá tão em consonância com o momento literário que a gente tá vivendo porque, poxa, eu ficava vendo suas fotos, as postagens do pessoal que tava lá, muitos amigos lá. Assim, é muito legal ver como que a literatura tá tomando um corpo novo. A gente tem falado isso aqui em alguns episódios e eu acho que vivenciar isso deve ter sido muito massa. Eu acho que o mundo tem tomado, não um corpo, mas corpos diversos à frente de coisas onde eles sempre tiveram invisibilizados. Eu acho que a Flup foi uma Flup desses corpos diversos e dissidentes ali. E ela é muito a cara do Brasil, né? Eu acho que mais do que a cara da literatura, ela é a cara do Brasil. E essa sempre foi uma característica da Flup, mas esse ano ela chegou a uma Flup totalmente preta, uma Flup totalmente LGBTQ, uma Flup que, de fato, representa o que o Brasil é, né? Que é um país diverso, é um país de múltiplos corpos, é um país de múltiplos sotaques, é um país de múltiplas artes e ela faz esse diálogo com o restante do mundo, né? Então, foi uma Flup de muita resistência também, né? Uma Flup que encontrou várias barreiras para se consolidar, para acontecer políticas, né? E financeiras e a perda de um dos idealizadores, um gestor que foi o S. Salles. Então, isso tudo. Mas, também por isso, foi uma Flup muito emocionante, com uma programação super diversa. O homenageado foi o Solano Trindade, poeta pernambucano. O Trindade, que eu adoro muito. E a família dele estava lá, presente, né? A família Trindade, eles fizeram shows, mesas, apresentações. Queria mandar um beijo para o Zinho Trindade, que é um grande amigo meu, que é bisneto dele. Um querido escritor, um baita de um artista. Ele fez o show junto, né? Ele fez o show. Ele é maravilhoso, o Zinho é maravilhoso. Um beijo, porque você é incrível. Eu sempre vou te falar isso. E é muito massa, que ele ainda brincou, ele falou que na família dele, o grande problema é se alguém quiser ser médico, engenheiro, advogado. Todo mundo ali nasce artista. E é isso, né? Foi uma Flup que trabalhou muito a arte das pessoas. E um bom nome, né? O Solano Trindade foi o que fez o primeiro congresso afro-brasileiro no Brasil, na década de 30. Então, você imagina... E daí, por isso, essa Flup tão política e tão preta, né? E aí, tiveram pessoas do movimento Black Lives Matter, pessoas do afro-punk e gente do mundo inteiro, né? Tinham poetas do mundo inteiro. A gente vai trazer aqui uma entrevista com a Roberta Estrela Dalva. E ela fala disso. Tem uma poeta que é do Gabão. E assim, né? Como assim? Tipo, quando que a gente fala qualquer coisa sobre Gabão, né? Onde está? Que língua fala? O que come? E assim, pra além desse exotismo que eu tô falando aqui em tom meio de piada, mas é importante porque você consegue cruzar isso. E pra mim foi muito especial. Teve o Islã também, né? Sim, a Flup já... Ela não faz desde o início, mas já há uns bons anos. Eu creio que cinco anos acontece o Islã. São dois Islãs, né? Um é o Islã Nacional, com poetas do Brasil inteiro. E o outro é o Rio Poetry Islã, que é o primeiro campeonato de poesia falada da América Latina. É o primeiro que foi criado. E, se eu não me engano, é o único que existe. Eu não sei se Cuba tem um, mas até onde eu sei, o Rio Poetry Islã é o primeiro. E é um baita evento, um baita festival. E esse ano foram só mulheres negras e mulheres não binárias, mulheres trans. E foi muito incrível, foi muito bonito de se ver e de ver uma convergência de temas, de assuntos e de luta de todas essas mulheres. Então, assim, ainda tô fritando, né? Ainda tô elaborando tudo que eu ouvi, todas as poesias que eu ouvi. Mas foi muito massa, foi muito importante. Tem um poema do Solano Trindade que eu gosto muito, até procurei ele aqui, achei. Bora ler. Que eu lembro, o Solano Trindade, eu lembro que eu participei de uma roda, quando a gente fazia um grupinho nosso de filosofia. E uma das pessoas levou alguns livros do Solano Trindade, alguns poemas dele. E eu lembro que foi muito visceral, foi muita sensação que eu tive quando eu comecei a ler Carolina Maria de Jesus. Depois a gente pode até falar dela, que teve uma mesa muito legal sobre ela. Mas o Solano, ele fala com muita precisão a poesia dele, é muito legal. Esse poema eu gosto demais. Eu vou ler aqui. Quem tá gemendo, negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer, negro não. Negro geme porque apanha, apanha pra não gemer. Gemido de negro é cantiga, gemido de negro é poema. Geme na minha alma, a alma do Congo, do Níger da Guiné, de toda a África, enfim. A alma da América, a alma universal. Quem tá gemendo, negro ou carro de boi? Do livro Cantares, eu acho tão bonito esse poema. Eu gosto de um outro, e aí você leu esse, eu fiquei com vontade de ler também. Vamos ler poesias. Amor, um dia eu farei um poema, como tu queres. Dicionário do lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que fale do povo. Serei totalmente apolítico no versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da república, com poderes absolutos do homem. Neste dia, amor, serei um grande filho da puta. Solano Trindade. Muito bom, cara. É muito demais, né? Pra mim, isso é o resumo. Quando eu ouvi essa poesia a primeira vez, eu falei, cara, é isso. Tipo, se a gente não falar disso, que merda que a gente tá fazendo, né? Gente, eu te cortei, você tava falando do Islam, eu te cortei. Você quer ouvir a entrevista da Roberta já? Não, eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente. Eu ainda queria comentar um pouco mais da programação. Essa mesa que eu falei até agora há pouco, você chegou a assistir com a Ana Maria Gonçalves, com o Conceição Evaristo? Sim, assisti. Chamava a Carolina que Habita em Nós, né? Que foi mediação da Miriam Cristina dos Santos. Foi legal? Sim, foi uma baita de uma mesa. Porque reunir Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo é maravilhoso. Não precisa falar mais nada. Eu já tinha visto uma mesa com as duas, eu sou grande fã das duas, assim. Eu soubeiro a tietagem. Não porque eu fico tímida de tão fã que eu sou, eu nem consigo. Poderia, poderia. Dois nomes que eu queria muito aqui no Rabiscos. Dessa vez, não. Eu já falei com elas esse ano no Festival de Iguape, que eu fui acompanhar na Mel Duarte. E foi muito legal, mas era um festival mais intimista. E na Flup, elas estavam muito aclamadas. E eu achei melhor deixar pra outras pessoas também falarem, né? Inclusive, mulheres negras que estavam ali muito pra ouvi-las e pra ter essa troca. Mas foi uma baita mesa, porque sempre é, né? Eu ouvi Conceição, é um presente. Eu fico muito feliz que a gente possa fazer isso com ela em vida aqui. E com a Ana Maria também. A Ana Maria fez outras participações lá, que foram igualmente incríveis. Mas o que eu queria destacar dessa mesa é que estava totalmente lotada. Não cabia uma agulha no pátio, lá nos pilotis do mar. E eu estava com uma poeta que é somália alemã. E ela queria saber sobre o que era. Infelizmente, não tinha tradução para o inglês, porque era uma mesa toda em português, com pessoas brasileiras. Mas foi muito rico, porque ela me perguntou... Porque, inclusive, o folheto da Flup, ele está bilingue, ele está em português e inglês. E aí ela viu, mas o título da mesa não estava traduzido. E ela me perguntou o que era. E quando eu contei pra ela quem foi Carolina Maria de Jesus e quem é Conceição Evaristo, ela ficou muito emocionada e ela chorou. E aí ela é uma poeta negra retinta e gorda. E ela estava muito deslumbrada com os corpos aqui no Brasil e com como as pessoas são mais livres do ponto de vista estético. Então, como a gente usa roupa curta, como a gente usa short, como a gente usa cropped e tudo mais. E como mulheres mais velhas também fazem isso. E aí quando ela viu a Conceição totalmente incrível, totalmente linda, que o seu cabelo black já é grisalho. E também uma mulher negra retinta e gorda, ela se sentiu muito feliz e muito representada. Ela lamentou não poder ouvir, mas ela anotou o nome pra tentar ler alguma coisa ou tentar traduzir. E foi muito massa, assim. Porque, ainda que a gente tenha a barreira da língua, mas a gente não tem barreira pra emoção e pra representatividade. Então, foi muito massa ter estado ali e ter visto isso. E a Conceição, ela tá muito em voga, né? Ela tá em todo lugar hoje. Ela é maravilhosa. Mas ela fala muito sobre isso. E é um questionamento que ela traz que bota a gente pra pensar. Que ela fala que... Não existe só ela. Ela não tá sozinha. Tem tantas outras mulheres negras que escrevem desde a época dos cadernos negros como ela. E que poderiam e deveriam também estar nesses eventos. E ela fala que a gente precisa questionar as regras que fizeram ela ser conhecida só depois dos 70 anos. E aí, isso, pra mim, é um grande bug. E a Flup acaba sendo um pouco disso. E um grande exercício. A Flup tem, né? Teve isso ou não? Como que... Em que sentido? Desculpa. Por exemplo, a gente falou aqui na época, no episódio da Elisa Lucinda. Aham. Que a gente tava conversando nos bastidores. Alguém levantou o bala legal. Tinha uma negra falando. E na plateia tinha... Sim, sim. Como que é esse momento da Flup? Tanto o público quanto... A maioria do público era composto por pessoas negras. Eu queria também destacar uma outra coisa aqui. Na equipe, eles prezam por contratar pessoas negras pra trabalhar também. E pessoas trans. Então, a equipe do staff da Flup tinha pessoas trans, pessoas negras em sua maioria. E eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Porque também é a oportunidade de um emprego e de estar ali vivenciando aquilo. E a plateia é majoritariamente negra, né? Ou não branca. Mas, mais importante que isso, é que ali também, por ser um local que não tá na favela e um ponto turístico, é do lado do Museu do Amanhã também e tal. Então, tem uma grande praça. Houve uma gentrificação ali naquele centro. Então, hoje ele é frequentado muito por turistas e por outras pessoas. Mas essas pessoas, que de fato são as pessoas que também precisam ouvir e refletir sobre isso, foram até lá. E eu acho isso também importante, né? Diversificar esse público. E é isso. As pessoas brancas precisam ouvir, refletir e assumir sua culpa, né? Acho que a gente faz muito isso aqui. E eu acho que todo mundo deveria fazer também. Você falou até dessa reflexão que a Conceição falou, né? Teve uma mesa aqui que me chamou a atenção. A hora que você me falou, eu lembrei dela. Até abriu a programação aqui. Que é com a Cidinha da Silva, a Flávia Oliveira, a Giovana Xavier e a Marcia Licá. Que é Por que Umas e Não Outras? Que fala justamente isso. Qual que é o papel da mulher, especialmente mulher negra, na formação da geração de leitores e leitoras, pra além das políticas públicas inclusivas. Essa foi uma mesa de abertura, né? Foi a mesa de abertura, foi mediada pela Ana Paula Lisboa, que também é uma querida. Eu não vou ficar mandando beijo pra todo mundo, porque senão eu vou mandar beijo pra Flupi inteira, pro Brasil inteiro aqui. Porque, né? Tava todo mundo lá e pro resto do mundo que eu conheci também. Mas a Ana Paula é muito talentosa. Mas um beijo, Ana Paula, um beijo Cidinha, um beijo Flávia. A Cidinha, a gente tá tentando trazer ela aqui, né? Sim, a Cidinha vem. Ela venceu o prêmio da Biblioteca Nacional. Cidinha vem. Um Exu em Nova Iorque, eu li o livro dela. Maravilhosa. Cidinha mora no meu coração desde sempre, assim como a Ana Paula. O livro dela é ótimo, hein, aliás? O livro dela é maravilhoso. Eu fiquei assim, quando eu li o livro dela, eu fiquei num misto de aprendizado e de estranheza. Muita coisa que eu não tinha ideia, assim, do que que tava acontecendo. E foi me recolocando no mundo, assim. Falei, nossa, a gente tá no mesmo mundo e tá um monte de coisa nova pra mim, assim. A Cidinha é incrível e ela é cirúrgica, tanto na escrita quanto na fala. E merecedora o prêmio também, da Biblioteca Nacional. Eu acho que a Cidinha, ela vem crescendo gradativamente na carreira. E eu acho que ela é um grande nome da nossa literatura contemporânea. Isso, pra mim, é inegável e não tem como voltar atrás. A Cidinha é incrível e, pra além disso, ela é uma pessoa muito bacana. Vale a conhecer o restante da obra dela, mais do que a história dela. Mas vale conhecer a obra, porque a obra dela é muito impressionante. Não só um Exu em Nova Iorque, mas toda a obra. Eu posso compartilhar com você, porque eu sou o que? A louca que tem o que? Todos os livros da Cidinha. Eu só li esse, o Enxu em Nova Iorque e quero conhecer mais. A Cidinha sempre foi uma parceira. E ela é uma mineira, né? Uma mulher muito bacana, muito guerreira. E que produz essa literatura de muita qualidade. Essa mesa foi uma mesa que ficou muito... Eu te cortei de novo. Não, não tem problema. Essa é uma mesa que ficou muito em torno das políticas públicas e do que se pode fazer pra acessar. E a Cidinha falou uma coisa que, pra mim, foi o que mais marcou da mesa. Que ela falou, ninguém tem ideia como nós, periféricos, negros e tal. O que a gente não tem é dinheiro. Ninguém tem ideias melhores do que nós. E a gente precisa de investimento nessas ideias. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa que o grande poder e quem detém o poder econômico repasse isso pra periferia. Repasse isso pra negritude. Repasse isso pra quem, de fato, tá afim de fazer. E essas pessoas estão realizando, né? Porque também romantiza-se muito. Tipo, as pessoas realizam sem nada. E aí falam, nossa, olha que massa, que lindo. Eles estão realizando sem recurso. E aí, você alimenta uma cadeia que já é desigual desde sempre, né? Então, acho que pensar sobre isso... É isso. Foram muitas coisas que eu tenho que pensar ainda, que eu tenho que elaborar. Porque é um turbilhão, né? E a sua, e a mesa que você... Você chega na quarta, sai de lá no domingo, com o mesmo alto e com muita informação. A mesa que eu mediei foi muito rica. E foi meu corpo, meus vestes, com a Kua Naru e a Preta Rara. Isso. E foi muito massa. Eu não conhecia a Kua pessoalmente, mas eu já admirava e acompanhava o trabalho dela. E a Preta Rara é uma amiga minha de longa data. A gente já se acompanha há bastante tempo. Já estivemos juntas em outros eventos. E é uma pessoa que eu fico muito feliz de ver a ascensão. E de ver como ela conseguiu pegar tudo de ruim que a vida trouxe ali pra ela. E não de ruim, mas de penoso. E transformou isso em tanta coisa boa. E hoje ela é uma mega influência pra muita gente. Eu fiquei muito feliz que tinham meninas muito novas na plateia ouvindo ela. E se sentiram muito representadas. E ela é muito cirúrgica também, né? Ela fez vários exercícios. Ela acabou de lançar um livro, Eu, Empregada Doméstica. Em que ela recolheu relatos de empregadas domésticas do Brasil todo. Depois que ela um dia expôs uma ex-patroa no Facebook. Que demitiu ela porque ela estava comendo na cozinha. E ela foi empregada doméstica. Ela traz essas questões. Como ser uma empregada doméstica pra pessoas negras é hereditário. Então a avó dela foi empregada, a mãe. E ela também. E aí quando ela expôs isso, essa página cresceu. Viralizou. E daí, enfim, ela acessou várias outras coisas. E fez esse livro. E ela propôs um exercício. Que era a gente pensar. Todo mundo conhece uma empregada doméstica. Todo mundo sabe disso. Como é que essa empregada é tratada? Como é que a gente trata, no caso da gente ter uma empregada? Ela é negra? E aí é isso. A gente tenta. E ela fez um outro exercício que pra mim foi muito foda. Que ela falou. O que você está fazendo hoje? Pra que eu não morra? Enquanto uma mulher negra e gorda no Brasil. E aí... Poxa. É isso. O que você branco está fazendo por isso? E aí, né? São várias chamadas que a gente leva. Mas que são fundamentais. E a Kua tem uma outra postura. Ela vai muito pelo viés do amor. Então eu acho que o trabalho dela parece muito com o trabalho da Mel Duarte. Ela está ali naquela linha do Spoken e tudo mais. E ela vai por esse viés do amor. Mas ela falou muito sobre feminismo negro. Sobre hip hop. Sobre autocuidado. E foi uma mesa muito bonita, né? Porque a gente falou como os nossos corpos podem estar no mundo. Permanecerem vivos. E produtivos. E felizes. E celebrativos. Mas eu acho que isso é legal. O poder falar de tudo e de todos, né? Até a gente compartilhou um vídeo do Porta dos Fundos. Escritor Branco. É que... Ah, é um vídeo maravilhoso, gente. Se vocês estão ouvindo e ainda não assistiram. Assista. Joga no YouTube. Escritor Branco do Porta dos Fundos. Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui no Rabisques algumas vezes. Às vezes em offline, tomando cerveja. Disso, né? Onde que o criador de conteúdo, o escritor, o artista pode chegar, né? Não tem que regrar. E a gente tem todos os espaços pra ser dito. O que importa é todo mundo poder dizer, né? É essa que é a nossa luta, né? Exatamente. Não o que ser dito. Mas todo mundo poder dizer o que quiser. Escrever o que quiser. E existir sendo o que se é, né? Eu vejo... Eu tenho você mesmo como exemplo, né? Esses últimos dias você falou bastante da questão do corpo. Tava brabona. Ah, tava brabona. E você é uma pessoa que fala de tudo. Eu acho isso fantástico. Você é referência hoje como jornalista. Não, de tudo não, né? Porque... Quase tudo. Quase tudo. Eu falo de literatura e de gordofobia e de gastronomia e de viagens. Mas você é uma jornalista muito completa. Se você precisar bancar uma pauta, você vai bancar. Seja o tema que for. Porque eu te conheço há tempos. Há controvérsias. Não, é verdade. Não me mandem com ele de esporte, gente. Eu acho, assim, que é muito legal essas experiências, eu enquanto leitor, né? Igual eu te falei isso já mil vezes, que é bom te ouvir, que você vivencia, né? Em especial esse episódio que teve com a Cléo Pires, que você fez muita coisa legal. Você fez a gente pensar demais em tudo. E, por outro lado, você tá também numa feira literária cobrindo todos os outros temas e tá colocando no papel de escuta, no negro, que você é branca, né? Sim. Segundo a Aquanaru, eu não sou uma pessoa branca e aí isso me bugou. Aí eu tô elaborando a minha não-branquitude, mas também é o meu não-lugar de pessoa mestiça nesse país. Mas isso é legal. Eu acho que a Flub proporciona isso. Até pela variedade de tema da mesa, eu achei muito rico ver a programação. E eu falei, porra, que legal, né? Eles conseguem chegar em todos os cantos, assim. Ontem teve uma outra mesa que foi sobre o cinema negro. Desculpa, agora foi eu que te cortei, mas é que eu lembrei. E eu acho que é massa falar. Teve uma mesa sobre o cinema negro. E deixa eu só pegar aqui o nome da pessoa, porque é tanta gente que a gente fica como confusa. Não lembro o nome da pessoa. Que a mesa foi Filhas e Filhos, um teatro negro renovado, mediado pelo Eugênio Lima, que é um grande amigo meu. Eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que falou, mas era uma mulher trans, negra. E ela falou que é inadmissível no Brasil de hoje você, pessoa branca, chegar num lugar e só ter outras pessoas brancas e você não questionar isso. E você permanecer nesse lugar. Você não se levantar e ir embora. É inadmissível você chegar num espaço qualquer e só ter pessoas binárias. E não ter pessoas não binárias, não ter pessoas trans, não ter gays, não ter pessoas LGBTs. Que isso é o mínimo que a gente pode fazer, não compactuar com a existência desses espaços. Sejam eles físicos ou não físicos, né? Tipo, ou, sei lá, espaços mil, que a gente tá aqui trocando essa ideia. Isso tem que estar presente de alguma forma, nem que seja na pauta. Mas, e ela falou assim, eu proponho um exercício que é muito prático e muito ótimo. Falei, pega o celular de vocês agora, olha na agenda. Quantos contatos você tem de pessoas pretas? Quantos contatos você tem de pessoas gordas? Quantos contatos você tem de pessoas trans? E aí, tipo, é isso. Porque ela falou assim, se você não tem esses contatos, você tá ignorando esse universo. Você tá errado. E falar que é o acaso é muito... É muito uma escolha. É igual quando você fala que é questão de gosto, tá, gente? Desculpa, a questão de gosto é preferir, sei lá, vermelho do que azul, né? Não é, sei lá, preferir salada do que... Não é preferir uma pessoa branca que uma pessoa negra. É, preferir salada do que arroz. Não é preferir, tipo, uma pessoa branca do que uma pessoa negra, uma pessoa magra do que uma pessoa gorda, uma pessoa cis, uma pessoa queer. E aí, se a gente não parar pra pensar nisso no Brasil de 2019, a gente tá fazendo isso muito errado. A gente tá muito errado. Então, são reflexões que foram jogadas ali e que essas que eu tô citando aqui foram as que talvez tenham me provocado mais diretamente e que eu fiquei pensando e tentando elaborar mais sobre isso, né? Mas eu queria contar uma coisa legal. Eu participei de um podcast que é da Escócia. E é um podcast só feito por mulheres, numa biblioteca feminista só com livros de mulheres que existem na Escócia. Elas vieram pra cobrir o evento. E aí, foi meu primeiro podcast todo em inglês. Eu tô orgulhosona de mim. Que chique. Então, em algum momento, eu vou divulgar esse link. Thank you. Thank you so much. Isso foi uma barreira. Queria falar disso. Eu conheci muita gente incrível. Porém, todas essas... A maioria dessas gentes incríveis falava apenas inglês e outras línguas, as quais sequer tenho condição de entender. E aí, eu queria muito trazê-las pro podcast. Mas eu pensei, como? E eu tive essa limitação. Porque daí eu não teria uma tradução simultânea pra colocar aqui. Então, eu acho que a gente... Eu perdi, e os nossos ouvintes também, nessa questão. Porque eram poetas com histórias incríveis e com uma literatura incrível e que eu não consegui trazer por conta da nossa barreira da língua. Mas tudo bem. Acaba tendo essas entradas, né? Mas tudo bem, tudo bem. Porque consegui entrevistar a vencedora, o vencedor do Islã, do Rio Poetry Islã. Quem que foi? Que é o Islã Internacional, que foi pie poeta, que é mineira, que é brasileira. Teve o Rio e teve o Nacional, é isso? É, o Islã Nacional e o Rio Poetry Islã. O Islã Nacional, quem ganhou foi a Kimani, de São Paulo. Ela é bicampeã, porque ela ganhou em 2017 também. Que legal. O Islã Nacional. Então, tá aí já com dois troféus da Flup. E foi muito bonito, assim. Ambos, como eu disse, eram mulheres negras, né? E esses corpos dissidentes. E os dois Islãs foram incríveis. O Nacional trouxe poetas de diferentes estados. Então, tinha gente do Pará, gente do Acre, gente da Bahia, gente do Sul. E muito incrível. E gente daqui do Sudeste também. E o Rio Poetry Islã trouxe, é igual eu falei, trouxe poetas de... Tinha a poeta do Gabão, tinha a poeta da Nigéria, a poeta da Áustria, a poeta da Escócia, a poeta do Canadá, dos Estados Unidos, de Costa Rica. Eu não lembro mais todos os países, porque eram muitas poetas. Mas o mais legal é que a maioria delas, a maioria, creio que todas, tem uma descendência, africana. Então, elas se apresentam, não só pelo país em que elas vivem, mas também o país de origem. Tinha também uma belga. E todas muito incríveis. Todas as poesias muito impressionantes. A poeta canadense, que é a Ifra Hussein, ela tem descendência somali. E ela falou muito sobre a questão da mutilação genital na Somália, feita com as meninas, ainda crianças. Ela falou muito sobre a questão muçulmana. E ela pegou muito pesado com o Donald Trump. E eu achei isso muito fantástico. A poesia dela é extremamente visceral. E muito bonito. Foi uma baita experiência. Eu queria sugerir da gente fazer esse episódio hoje pra compartilhar isso. Porque foram essas vivências muitas que eu acho que... Eu queria compartilhar, né? Eu acho que seria também injusto se eu guardasse também todas essas reflexões que eu trouxe só pra mim. E como eu ia querer te contar de qualquer jeito, eu falei, por que não fazermos um Rabiscos falando da Flup, que é tão especial. Não, eu acho que é super pertinente porque nesses últimos dias o mundo virtual literário só se falou disso. Quem não tava lá, tava falando disso. Passou no Jornal Nacional, tava passando também na impressa... Escrita. Escrita. Tava nas redes sociais, quem gosta do mundo literário tava ouvindo falar. Então, nada mais pertinente do que a gente falar sobre isso, né? E você conseguiu bater um papo com o Pierre Poeta e com a Roberta Estrela Dalva, poxa. Sim, eu acho que a gente pode ouvir Vamos ouvir. Esse bate-papo que eu tive com elas. Eu penso que o Pierre, que venceu. E depois a Roberta, que foi a Islam Master, apresentadora, curadora. E que é quem trouxe o Islam pro Brasil e o Rio Poetry Islam também pra Flup. E esse ano, de maneira inédita, também na Flip, né? Lembrando que ela já fez isso aqui em Poços, um pocket, um Flipoços, um Islam no Flipoços em 2015. Foi bem legal também. Acho que foi a primeira vez que a gente falou de Islam aqui em Poços. E ela veio, brincou, fez ali com a plateia. Tinha um pessoal de uma escola e foi muito rico. E ela é, assim, embaixadora, né? Do Islam aqui no Brasil. É o nome, é a pessoa. Eu falei com ela muito rapidamente, porque na sequência do... Terminou o Islam, eu falei com ela em seguida. Mas aí tinha uma homenagem pro Écio Salles, um vídeo homenageando ele. E aí a gente voltou pra assistir. E teve um show com a Lia de Tamaracá, que também é uma pernambucana incrível, que tá no elenco do Bacurau, que é uma mulher de 90 anos fazendo ciranda. E foi uma baita de uma energia. Lavou a alma. Foi muito massa o show dela. Mas vamos ouvir as entrevistas, então. Eu peguei o P.E. O som não tá muito bom, porque eu peguei no bar e tava tendo todo um fluxo em volta. Foi a festa de confraternização. Então, muita gente também queria falar com ele. Enfim, é o que a gente tem. Jornalismo é isso. É o calor do momento. E a gente vai ouvir, então. Vamos ouvir, então, a P.E. Poeta com a entrevista da Jéssica. Então, 3, 2, 1, vou falar com o P.E. P.E. que vem pra cá, senão morra atropelada aqui. P.E. que acabou de ganhar o Rio Poetry Slum, campeonato internacional. Disputou com 16 poetas de outros países. E é o segundo campeonato que você ganha aqui no Brasil, mas, porém, esse internacional. Como é que é? Qual que é a diferença, P.E., entre disputar o nacional e o internacional? Você sentiu alguma diferença? Como é que foi? Tem diferença. Tem diferença na forma mesmo da competição. O internacional tem a questão da legenda, os poemas mandados antes. Então, você tem que escolher seus poemas antes. Você não pode fazer a escolha na hora. Então, você tem que pensar um pouco mais sobre o que você vai mandar pra traduzir, qual é o assunto que você quer falar. Então, tem um trabalho maior pra escolher os poemas antes e tal, assim. E o contato mesmo com os poetas é diferente, a forma da competição é diferente. Eu acho que tem bastante diferença. Você é um corpo dissidente, um corpo gordo, fez poesias sobre esse corpo gordo que levantaram a plateia, tanto na semifinal como na final. Como é que é isso, assim? Como é que você se sente conseguindo levar isso lá pra frente, que é um assunto ainda pouco falado, especialmente na poesia? debate-se muito o racismo, porém, debate-se pouco os corpos dissidentes e a poesia. E você tá ali também um corpo não binário. E como é que é ganhar e representar ao mesmo tempo ser esse corpo ali? Eu, particularmente, fiquei muito feliz e confesso que tava torcendo porque é uma pessoa do Brasil, porque é uma pessoa que tá próxima, porque também é esse corpo. Então, muitas, muitas mulheres gordas chegaram pra poder falar comigo depois, falando que se sentiram representadas. A Laia, que é a competidora da Alemanha, chegou pra mim em lágrimas depois pra poder falar o tanto que aquilo era importante pra ela. E eu acho que é urgente, é urgente discutir corpos e dentes, é urgente discutir gordofobia. Fiz o meu último zine, o meu penúltimo zine, chamando Eu Não Sei Diminuir pra poder falar de gordofobia, porque a gente não fala disso. Porque, na verdade, não é que não se fala disso no islã, é que as pessoas magras não vão falar sobre as pessoas gordas e as pessoas gordas não estão no islã. Então, onde estão as pessoas gordas fazendo poesia? Quantos poetas gordos você conhece? Tá no meu zine. Quantos poetas gordos você conhece? Quantos artistas gordos você admira? Quantas pessoas gordas você admira? Quantas pessoas gordas você já se apaixonou? Onde estão esses corpos? Por que os corpos se dêem? São sempre escondidos. Então, é pertinente falar sobre. Hoje eu tava assistindo uma mesa e tinha uma mulher trans, numa mesa na Flupite, essa mulher trans, e ela falou, ela propôs um exercício. Abre a sua agenda de contato agora e vê quantas pessoas negras tem na sua agenda. Quantas pessoas trans tem na sua agenda. E eu fiquei pensando também sobre isso, estendendo isso. Quantas pessoas gordas tem na sua agenda? E eu achei muito pertinente. E ontem, a Laia falou muito sobre isso. Ela fez um comparativo com o racismo e a gordofobia. E ela falou que o racismo, ninguém chega pra você e diz, seja branco. Mas com a gordofobia, as pessoas chegam em você e dizem, seja magro. E você compartilha dessa opinião? Sim, sim, sim. A gordofobia, ela é incisiva. As pessoas se sentem no direito de invadir seu espaço, de te incomodar, de tirar a sua paz mesmo pra poder falar a opinião dela sobre o seu corpo. E é sempre no álibi da saúde. As pessoas não se preocupam com a saúde dos corpos magros, as pessoas não se preocupam com nenhuma outra saúde. Além da saúde do corpo gordo, que a saúde do gordo é sempre prejudicada, que é uma doença, as pessoas veem ainda como doença. E por essa questão de ver o corpo gordo como um corpo doente, a gordofobia, ela é incisiva. Então as pessoas vão invadir o espaço, vão fazer qualquer tipo de comentário sem a menor preocupação sobre como esse comentário vai chegar, porque não é velado como o racismo hoje em dia. Não é velado, é escancarado, é explícito, é insistente e é incisivo. A gordofobia, ela é incisiva, ela invade seu espaço. Então, falar só não é o ato político. O ato político com o corpo dissidente é existir. Eu fico pensando que as pessoas conseguem anular corpos dissidentes só com um olhar. E ter você ali no palco fazendo essa poesia foi muito importante. É isso, foi importante para mim para outras mulheres que chegaram para você e isso cruzou uma barreira do idioma, cruzou uma barreira do país, cruzou uma barreira do continente. Você já esteve também na França fazendo poesia. Foi diferente daqui? Você sente essa diferença? Ou foi também como aqui? Você também levou essa militância anti-gordofobia para lá? Então, lá na França, como eu tinha escolhido meus poemas seis meses antes e a galera estava com a pressão com o tempo, eu escolhi muito mal meus poemas, então eu não levei esse poema específico, não falei sobre isso. Mas eu falei muito sobre isso com as pessoas que eu conheci lá, troquei essa ideia, conversei de como é que funciona a interseccionalidade dessa questão. E muita gente me falou como é que funciona. É muito cordofóbico, a Europa é muito cordofóbico, o padrão de beleza europeu é muito rígido. Inclusive, era esquisito para eles eu lá com as roupas que eu uso, com o corpo que eu tenho no slam, porque não tinha mais nenhum outro poeta gordo no slam e a galera ficava me olhando mesmo, fazendo perguntas, às vezes, já aconteceu, eu estava no metrô lá em Paris, o cara chegou e perguntou de onde eu era e fez um comentário sobre isso e eu falei, cara, é desnecessário porque eu nem te conheço estar aqui passando. Primeiro que você é o cara. Ok, tchau. e ele veio assim, fez um comentário, a Europa é gordofóbica, a Europa é racista, a Europa é tudo e a gente sabe disso, então, a subvertência na Europa é respirar, assim, estava lá, estava sendo visto o tempo inteiro. Eu fiquei pensando que, enquanto eu assisti o slam, que a maioria dos poemas também, embora eles não falem de gordofobia, mas eles trazem uma questão central que é o racismo e foram, esse slam, diferente dos outros, essa flup, trouxe mulheres negras e, enfim, corpos dissidentes também negros. Você sentiu isso enquanto você estava ali como espectadora, ouvindo suas companheiras de slam, que há uma convergência entre os assuntos e a gente está falando muito sobre colonização e racismo? Sim. Embora não tenha sido um acordo, né, de tema, foi, porque é pertinente, elas estavam todas falando sobre racismo e da ótica delas, né? A Ifra falando de como é que é o racismo para as mulheres muçulmanas e aí tem vários pontos. A Kourtney falando como é que funciona o rolê dela como mulher preta na Escócia. Então, assim, são várias vivências negras de vários lugares contando como é que funciona a Lúcia de Moçambique, contando como é que funciona Moçambique, né? E a pobreza e o estupro e o abuso e todas essas coisas. Outro tema que estava sempre presente era estupro, era abuso, era todas as questões que perpassam o ser mulher, não é? E... Inclusive, eu fiquei meio conversando com meus amigos assim, me sentindo meio impertinente, falando de outros temas e tal, mas é porque realmente quando eu fui escolher meus poemas eu não pensei assim, ah, vou falar de racismo, vou falar disso. Eu escolhi pelas coisas que eu queria falar mesmo, eu queria falar de meio ambiente, eu queria falar de rodofobia, eu queria falar todas as coisas assim, que estavam me tocando. mas foi fantástico, um fantástico ver como que sem nenhum tipo de combinado prévio as vivências se cruzaram e os temas estavam muito encaixando um no outro todos e todo mundo, estavam encaixando um no outro porque a nossa vivência é parecida dependente do lugar do mundo, né? Eu estava conversando mais cedo com a Valentini, que é uma poeta trans aqui do Rio de Janeiro e ela me falou que ela chegou à final, né? E foi também esse corpo dissidente na final do Islã Nacional e isso já é muito representativo, mas ela falou que muitas vezes ela não tem o que comer sendo poeta e eu acho que isso é um ponto que bate para muita gente que trabalha com arte e que trabalha com poesia. Eu queria te ouvir sobre isso também porque eu sei que não é fácil, muitas vezes você está ali você está campeã de um evento mas você tem que sobreviver e aí eu sei que você estava mangueando seus zines e tudo mais e é muito difícil e aí eu queria te ouvir sobre isso porque a gente vive um momento muito complexo no Brasil para a arte em geral é um momento difícil mas é também por outro lado muito acalentador poder estar aqui poder ter essa troca e poder saber que minimamente é um pouco revolucionário um pouco não é muito revolucionário e isso tudo que a gente viveu nesses cinco dias de flupe sim, lógico tipo assim viver de arte é difícil todo mundo sabe que viver de arte é muito difícil o que a gente não lembra sempre é que o islam a poesia falada é arte marginal poesia marginal cultura marginal tudo que fica à margem está muitos metros mais longe de se tornar norma de se tornar rentável de se tornar qualquer coisa que faça dinheiro na sociedade capitalista no formato que está então é complicadíssimo para nós enquanto poetas pobres muitos poetas nordestinos muitos poetas de situações muito difíceis está aqui lindo, maravilhoso Rio de Janeiro vem e tal e na hora que volta para lá a realidade é outra o sistema é outra a situação é outra para mim também a minha situação não é melhor que a de querer ninguém aqui não sou rico nunca fui rico e aí a poesia marginal ela funciona chega atinge constrange ela comove mas ela ainda não tocou no bolso das pessoas as pessoas custam ainda muito a querer investir querer pagar querer comprar querer adquirir levar pra casa o trabalho do poeta isso precisa ser falado ser trabalhado a gente conversou muito sobre isso mesmo dos eventos que chamam a gente e que fazem convites mas os convites sempre ou não tem cachê ou é uma ajuda de custo ajuda de custo não paga as contas da gente ajuda de custo não resolve a vida da gente a gente vive de poesia sim porque esse é o trabalho da gente poesia não é um passatempo não é um hobby não é um lazer poesia é meu trabalho eu faço isso eu escrevo esse é meu trabalho então seria bom se puder ser pago por ele seria o justo né trabalho não é fácil não é a diversão da minha vida eu não sinto pra me divertir e falar assim vou escrever que não escrevo pra viver basicamente Pia tem alguma coisa que eu não perguntei mas que você acha que é massa falar no podcast então eu acho que é legal pertinente falar pra galera acompanhar investir na poesia marginal não precisa ser em mim não precisa ser nem em outro poeta procura os poetas próximos poetas locais apoia a cena local apoia a poesia local apoia a poesia marginal o movimento islam os saraus de rua e todo esse movimento aí pra galera te achar nas redes como é que faz Pieta poeta acha facebook instagram tudo é isso perfeito muito obrigada aí voltando muito legal muito bom muito bom o que é o que eu achei muito massa da poesia do Pia é que não não segue necessariamente a estética que a gente tá habituado a ver em islam e pra além disso ela trouxe temas muito pertinentes como meio ambiente política e gordofobia é eu como eu sou fominha eu fiquei te mostrando né as poesinhas mesmo sendo um tanto lá mas eu achei muito legal os vídeos são muito bacanas hoje até tava olhando o ao vivo né aquele vídeo enorme de sete horas quase oito horas e eu fui passando a gente tava procurando as entrevistas eu fui passando e fui ouvindo algumas coisas até no final quando a Roberta Dalva aí assume também ela é muito divertida né ela tem um talento pra falar mas no geral fui passando os outros vídeos fui vendo os vídeos menores fui vendo o pessoal falando é uma riqueza que eu me senti muito orgulhoso assim de poder tá no mundo literário e ver isso sabe nossa que bom que eu tô vivendo isso escutar isso tô vendo esse pessoal novo né tô vendo o pessoal até eu tava conversando com um amigo sobre o Giovanni Martins que tá sendo traduzido pra caramba o cara lá da Rocinha ele tá sendo lido pra caramba o Giovanni é cria da Flup ele é cria da Flup isso é muito importante de ser dito e fala nossa como que eu fico feliz sabe com isso como que eu acho que que engrandece o mundo literário como um todo assim não preciso ficar falando só daquela literatura que parece que tá tão longe da gente é pois é muito legal mas o grande barato da Flup é que eu acho que ela mistura né essas duas coisas ela traz quem tá em evidência quem tá de certo modo no cânone mas também traz essa literatura que é emergente você falou do Giovanni e isso é muito bonito porque ontem nesse vídeo em homenagem ao Écio tinha várias falas dele numa delas ele fala que ele ousou sonhar dias melhores que ele ousou sonhar né que ele ousou pensar que era possível despertar o gosto de literatura em outras pessoas e ele conseguiu né e aí assim obviamente eu chorei largado igual criança mas ele conseguiu e aí quando a gente vê o Giovanni Martins que a primeira publicação dele veio por conta da Flup da Flupensa que acontece durante todo o ano porque a Flup não é só os cinco dias do evento ela tem oficinas de formação oficinas de narrativa com vários autores de periferia do Rio de Janeiro e o Giovanni foi um deles né então ele é cria da Flup e ele sempre fala disso mais de 20 escritores publicaram sim e ele fala disso né e ele não nega esse lugar de onde ele se formou como autor claro que não é só isso né ele teve a vontade ali ele teve muitas outras coisas a leitura a vivência o talento mas ele a Flup fomentou isso e eu acho isso muito muito legal da gente da gente falar mas tem uma outra coisa que foi muito bonita que antes da final do Islã teve uma mesa com a Patrícia Hill Collins que é uma pensadora uma intelectual norte-americana que fala muito sobre feminismo e que foi quem cunhou a expressão interseccionalidade no feminismo em especial o feminismo negro e aí teve uma conversa com ela que foi em formato de roda tipo roda viva foi com a Ana Maria Gonçalves a Flávia Oliveira e a Roberta Estrela Dalva e aí em seguida e foi uma mesa incrível dá pra ver também nesse vídeo e tal foi uma mesa muito maravilhosa todo mundo saiu da mesa chorando e no final depois que ela assinou os livros ela tava quietinha paradinha num canto assistindo o Islã aí alguém cedeu o lugar pra ela e só depois de muito tempo que ela tava lá que a Roberta viu que ela tava lá e eu fico imaginando que honra que foi pra Roberta ter a Patrícia Hill Collins ouvindo e assistindo o Islã ali toda deslumbrada e na sequência ela dançou ciranda no show da Lia e muito maravilhosa assim porque também muito acessível e desmistifica esse lugar da grande pensadora e da grande estrela que não pode estar ali e se misturar com o restante do pessoal e ela super fez isso com muita generosidade e com muita curiosidade pra ouvir o Islã e aí eu achei isso muito bonito da parte dela porque não é uma coisa que é habitual pra ela mas ela gostou ela curtiu e é isso eu acho que vale muito por isso por essa troca porque ela esteve ali e generosamente falou sobre a obra dela e sobre o pensamento dela mas na sequência ela parou pra ouvir que é o que a gente fala todo episódio a gente tá até chato com isso eu tô chato professoral mas acho que a gente tem que ser falado eu tô chatona você vê que eu já nem tô tão pistola porque eu fui pra flu você tá tranquila você voltou light voltei light você voltou só cansada é mas tudo bem mas não é um cansar só de boas é bom pra porque o podcast é bom assim que aí você fala relaxada é hoje eu tô relaxada você viu que a Editora Autêntica indicou o Rabiscos lá dos 5 podcast um beijão pra eles beijo Editora Autêntica mandem livros para o Rabiscos mandem livros eu conheci o Leandro lá no Rio que é um ouvinte do Rabiscos ele ouve ele mandou um vídeo ele mandou um vídeo pra gente e a Midria também que é uma poeta de São Paulo que estava competindo no Islã Nacional veio falar que ela ouve e ela falou coisas muito lindas ela falou que a gente se acolhe muito e acolhe quem é convidado e quem está ouvindo então acho que isso que importa beijo Midria obrigada vamos ouvir a Roberta Estrela Dalga nossa a gente não ouviu ainda a gente ouviu a P.E. Poeta gente eu tô crente que a gente tá encerrando já então bora ouvir a Roberta assim com toda a reverência porque o que eu amo a Roberta vai Roberta fala Roberta Roberta final do Islã ganhou uma poeta brasileira e esse Islã é diferente de todos os outros feito só com mulheres só com mulheres negras vindas de toda parte do mundo o que que isso representa pra você que é a pessoa que trouxe o Islã pro Brasil que realiza já há uns bons anos o Rio Poetro Islã acho que é um passo que a gente deu do ano passado né porque o ano passado já eram poetas e os poetas e as poetas negras eu acho que essa decisão foi tomada porque no momento de emergência desse né de urgência essas são as vozes que precisam ser ouvidas né acho que o dia que a mulher negra no Brasil estiver bem todo mundo vai estar bem né hoje a Patricia Collins teve aí falando né que quando a gente está marchando pelas mulheres negras nós não estamos marchando pelas mulheres negras a gente está marchando por todas e todas então acho que vem muito com essa consciência né de que a voz menos ouvida as pessoas mais oprimidas quando elas estiverem bem todo mundo vai estar bem e ouvindo eu tive a sensação de que os problemas que a gente vivencia no Brasil são os mesmos em todo o mundo elas falaram das mesmas questões isso foi uma impressão pra você também ou não? é assim né o maledeto patriarcado o racismo né questões de gênero e aí cada um vai pondo do seu jeito né eu acho que embora tinham muitas europeias muitas são descendentes de ou vem ou nascer em países africanos ou tem pais que nasceram em países africanos então a coisa da colonização né eu acho que a descolonização é a palavra do momento descolonizar corpos mentes espíritos linguagem sexo e tudo mais diferente de todos os anos a FLUP foi realizada no centro do Rio num museu e não na favela como foi a ideia original o que você acha que isso muda pra FLUP e pra quem está ouvindo pra quem está participando? acho que por um lado né deixa de de cumprir um favela que cumpria que é levar um público pras comunidades que eu acho que era muito interessante né pra você ter que se deslocar e ir até uma uma favela pra assistir por outro lado também tem é o acesso que é o centro né esse lugar é um lugar aberto então acho que teve um público é uma fluência de público maior das pessoas que frequentam o centro que estavam passando por aqui uma última pergunta você faz uma curadoria muito interessante consegue trazer poeta por exemplo do Gabão que é um país que a gente praticamente não ouve falar e desconhece como é que é feito esse trabalho essa preparação e esse contato pra trazer também essa diversidade de países e não ficar numa coisa só centrada na Europa embora você tenha dito que elas têm uma descendência em sua maioria africana é tem isso né tem pessoas que eu conheci nas andanças eu tô precisando andar mais no mundo voltando então voltando foi uma entrevista curta caguei acabou a bateria do meu gravador eu perdi a última pergunta que eu tinha feito que era sobre a curadoria mas deu pra galera entender como é que a gente tem que chamar elas pra um episódio autônomo aí né sim sim precisamos muito um episódio independente precisamos muito e como é que estamos de tempo estamos no final a gente estamos no final vamos pra nossa prateleira agora nossa mas a gente vai gritar assim tão abruptamente eu não tô preparada preparar de falar da Flup está chegando ao final eu não tô preparada poder fazer mais um episódio eu não quero parar de falar da Flup porque foi muito incrível foi muito importante eu não quero sair desse episódio por favor eu não quero sair dessa vibe vou ver se o meu programa vai pra aí o ano que vem sim a gente vai porque eu vou independente porque assim a galera já sabe né os organizadores já sabem que eu vou estar lá então é isso massa demais o Brasil já sabe que estarei lá vamos falar então você vai indicar alguma coisa de lá então tem lido eu nem sei o que eu vou indicar porque eu não li né esses dias eu só ouvi mas eu vou indicar sim eu vou indicar o livro da Luísa e Valente que é do tempo que vou ir precisava de binóculos entendeu eu não li ainda eu li tô lendo né porque eu parei porque eu fui pra Flup eu não passei nem perto eu falei no episódio anterior que eu sou neurótica eu vou viajar eu levo mais livro do que roupa com medo de sei lá quando se for a catástrofe eu tenho que ficar presa eu falei com a Luísa antes dela lançar o livro eu já tava interessadíssimo eu quero ler o que eu li até agora é muito bom inclusive eu acho que ela estará na nossa temporada de contos eu acho eu acho a gente chegou a falar com ela a gente falou com ela eu acho a gente já deu um convite prévio eu tô aqui dando um spoiler eu acho mas ela vai estar ela vai estar e a Luísa é uma grande escritora uma grande romancista e agora tá com esse livro de contos muito bom até onde eu li e você Tadeu o que você leu? eu tô lendo um livro mais estranho que a ficção do Chuck Palahniuk que é meu escritor um dos meus escritores favoritos que eu gosto demais ele trabalha com um thriller psicológico assim muito foda ai quero ler eu adoro ele é o autor do clube da luta inclusive você sabe que eu tenho sentimentos confusos pelo clube da luta se você ler esse livro esse mais estranho que a ficção que esse livro mais estranho que a ficção é um livro autobiográfico enquanto ele tá escrevendo os livros ele vai em lugares ele conversa com pessoas conhece pessoas e escreve o que de fato aconteceu e ele juntou essas coisas que ele escreve nos processos de escrita e lançou esse livro então são coisas que aconteceu com ele e ele faz uma reflexão muito grande sobre o clube da luta é que eu acho que eu não entendi talvez talvez não tenha alcançado a inteligência não alcançou o filme ele frequenta um clube da luta amador por um tempo ele conversa muito com as pessoas e ele começa a entender um pouco a energia mas a gente tá falando sobre o clube da luta e não pode não tem essa questão tem essa regra é eu fiquei a gente vai ter que se matar agora é eu fiquei meio confusa mas eu tô na metade mas assim é um puta livro eu sou muito fã do Chuck depois eu quero ler o Chuck é sarcástico o clube da luta porque eu só assisti também o filme tem a condenada o survivor o clima enfim ele é muito bom vale muito a pena e esse livro é bem legal eu comprei e eu sempre que eu tô uma temporada sem ler o Chuck eu volto compro alguma coisa dele fica a dica aí total beleza eu vou só fazer considerações eu queria falar pra galera que nos ouve pra conhecerem o Islã se você pensa que você não gosta de poesia dê essa chance você vai se surpreender eu tô toda garota propaganda hoje do Islã aqui porque eu sou uma entusiasta conheçam a obra de Pierre Poeta ela tem ela deixou aí as redes mas conheçam procurem busquem saber é muito incrível vão aos Islãs aos Islãs que existem provavelmente na sua cidade tem se não tiver numa cidade próxima vai ter porque tem muita comunidade de Islãs você pode montar um você pode entrar em contato pode ser comigo e eu encaminho para a responsável que é a Roberta Estrelada Alva e vai passar quase derrubei o microfone e vai passar tudo pra vocês mas ouçam eu queria mandar beijos para o Júlio Ludemir que segurou a Flup para a Dani Bernardino que é a esposa do Écio que também segurou para toda a produção não falarei nomes porque serei injusta esquecerei com certeza mas todos moram no meu coração fui muito bem recebida muito bem tratada a Flup é incrível pra todo mundo que participou da Flup e pra todo mundo que ouve o Rabiscos e conheçam a Flup também caso não tenham conhecido até hoje e pro Caio Lima da Rede de Intrigas eu fiquei com ele eu fiquei vendo vocês dois lá eu fiquei com uma inveja de estar com vocês falei pra ele mas você foi nosso assunto ah então tá bom que foi pro Rio de Janeiro me levou uma garrafa de Gabriela olha só ficou carregando peso no Rio de Janeiro andando pra cima e pra baixo pra tentar me achar pra me dar essa cachaça tomou um chopp comigo a gente jantou foi incrível foi ótimo ver o Caio amo podcasters então podcasters ouçam o podcast do Caio você é podcaster de literatura que nos ouve venha frequente com a gente seja unido vamos criar em nossa comunidade de podcasters é isso muito obrigada obrigado então valeu pelo episódio lindo valeu Jéssica beijão pra todos e aí e aí e aí e aí E aí